No dia mundial de combate às drogas, foram queimadas 10 toneladas de entorpecentes como cocaína, crack e maconha. O material é parte das apreensões realizadas pela Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Brigada Militar e Guardas Municipais. Simbólico, 10 toneladas hoje incineradas de drogas no estado do Rio Grande do Sul, um trabalho árduo das polícias. Aqui destaca o trabalho da Polícia Civil, que vem diariamente nessa repressão especializada no combate ao tráfico, ao uso de drogas. Então realmente hoje é um dia em que há um marco histórico em função desta grande quantidade de drogas incineradas. A incineração que aconteceu na empresa Gerdau, em Sapucaia do Sul, é parte de uma série de ações estratégicas realizadas por uma força-tarefa, composta pela Polícia Civil, Ministério Público e Poder Judiciário. O ato contou com a presença do vice-governador e secretário da Segurança Pública, Anolfo Vieira Júnior. Então é um trabalho efetivo, integrado, de combate de outurno às drogas. E é importante também aproveitar esse momento e salientar o tráfico de entorpecentes e até mesmo o consumo. É a mola propulsora para a prática de uma série de crimes, especialmente os crimes patrimoniais. Então eu não tenho dúvida que esse momento tem esse simbolismo. Obrigado. Obrigado.